Para 10, para 7 da noite, Major Ildo Mário, boa noite, como vai? Boa noite Gilmar, boa noite seus telespectadores. O momento hoje é de alegria, de celebração, viu? Como sabe muito bem, nós tivemos a oportunidade de comandar... Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, pode falar, eu tô ouvindo... Nós tivemos a oportunidade de comandar a guarda municipal de Nossa Senhora do Socorro. Isso, eu sei disso. E é um brilhante trabalho, por sinal. Muito obrigado. E no final do nosso comando, a gente realizou uma solenidade de formatura, na qual homenageamos diversas autoridades. E você foi uma delas. Que coisa boa, graças a Deus. E naquela oportunidade, as medalhas que nós mandamos confeccionar não ficaram prontas. E aí, elas ficaram prontas um tempo depois, e eu tive que fazer a peregrinação atrás de cada autoridade para poder fazer a entrega. Então, nada melhor... Essa é a última que eu tô entregando. Isso. De tanto bater perna, já foi para desembargador, promotor, oficial da Polícia Militar, secretários de Estado e Município. E chegamos hoje aqui para concluir essas entregas, fazendo essa homenagem pelo trabalho que você faz de valorização... Obrigado, coração. ...das guardas municipais de todo o Estado de Sergipe. Obrigado, coração. É um trabalho muito bonito que as guardas municipais fazem, em complementação ao trabalho da Polícia Militar. São instituições parceiras no combate à criminalidade. e nossos guardiões sentem-se muito honrados de tê-lo como amigo da Guarda Municipal. Não tenho dúvida. Isso aqui simboliza um pacto feito entre a corporação e você. Não tenho dúvida. Obrigado. Quando você observar essa medalha, lembre-se sempre que a Guarda Municipal de Socorro, ela lembrou do brilhante trabalho que você fez de mostrar na imprensa as dificuldades, as ocorrências que são atendidas no dia a dia. Como adiante que a Guarda Municipal de Socorro recuperou o veículo do meu querido caçapa... Assisti agora pela manhã essa ocorrência brilhante. Quanto trabalho esses homens fazem que facilitam a vida da Polícia Militar? Eles não são policiais, mas ajudam sobremaneira o trabalho das corporações policiais. Então, receba aqui essa singela homenagem. Parabéns. Você continua sempre assim, motivado, valorizando a segurança pública sergipana. Isso. De coração, olha, muito obrigado, Major. Embora o seu tamanho seja humilhação para mim, que eu fico aqui querendo conversar com você. Eu não consigo para dizer assim da minha gratidão e do meu reconhecimento pelo trabalho seu como militar, como comandante que foi lá da Guarda Municipal em Socorro e também como um guarda municipal de coração. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço.